Bom dia! Acabei de soltar aqui as últimas trancinhas. Vou dar adeus para o cacheadão. A gente vai fazer um cronograma top e eu vou mostrando para vocês aqui o resultado. Aí que está o problema, o resultado. Laís Medeiros, 27 anos, influenciadora digital de Brasília com mais de 120 mil seguidores nas redes sociais. Ela já havia feito parcerias com empresas de segmentos diferentes. Ganhava um produto ou serviço e em troca divulgava a marca. Tudo ia bem até fechar uma parceria com um salão de beleza. Eu estava de tranças, aquelas tranças boxeadoras bem bonitas. E a gente foi fazer a primeira lavagem. Na primeira lavagem ela já cometeu o erro de não ter tirado o excesso do gel que estava no cabelo para manter a trança. E aí ela colocou um shampoo detox em cima. Aí no lavatório mesmo, no primeiro momento, já começou a acontecer. Já começou a dar errado. Quatro horas se passaram e nada do procedimento terminar. Laís desconfiou que havia alguma coisa errada por causa do comportamento da cabeleireira. Ela já tinha me levado para o lavatório, para a cadeira, saído, falando no telefone. E aí ela voltou e falou, olha, eu estou com um problema. Seu cabelo embaraçou e eu não consigo desembaraçar. Os produtos usados deram uma reação que ela nem poderia imaginar. Choque térmico. Olha como ficou o cabelo. Precisou cortar. Desesperador mesmo. Eu só sabia chorar. Eu chorei, assim, três dias seguidos. Detalhe. Na semana seguinte, ela tinha um evento profissional. E a identidade visual da Laís é justamente o cabelo comprido. Eu falei, eu tenho um evento onde eu vou para a televisão e eu preciso estar com o meu cabelo. Porque são contratos, né? E aí eu estava com um contrato com o cabelo grande e eles não vão aceitar eu chegar lá de Chanel. E fui aqui, assim, nessa altura do queixo. E aí ela começou a ligar para os donos da marca do produto que ela usou, desesperada, procurando alguma forma de resolver. Também não encontrava. E aí, por volta de quatro e meia, cinco horas da tarde, eu vi que ela não ia conseguir realmente resolver. Peguei o pente, tentei eu mesma, passava creme e virou uma pedra. O choque das duas reações do shampoo detox com gel virou uma pedra e não dissolvia, não tirava. O susto passou e Laís fundou uma linha de cosméticos. O trabalho como influenciadora digital continua, mas com uma lição. Não ia em qualquer pessoa. E foi uma virada de chave para eu valorizar até o meu trabalho mesmo, que eu não podia fazer nada de graça, que eu não podia ir sem conhecer aonde eu estava indo. E foi na dor mesmo que eu aprendi. Foi o famoso barato que sai caro. O que aconteceu com a Laís é bem mais comum do que a gente imagina. Várias substâncias químicas prejudiciais à saúde estão presentes nos cosméticos capilares. Há muitos produtos que não cumprem as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por causa disso, para evitar complicações, as dicas são simples. Primeiro, fazer uma pesquisa antes de utilizar o produto. Depois, certificar se ele é autorizado pela Anvisa. Todo cosmético, todo produto de beleza, ele vai ter algum tipo de conservante. Enfim, pelo menos a maioria deles vão ter um conservante até para garantir que você não esteja ali com nenhuma contaminação, nenhuma bactéria. A Anvisa tem recebido relatos de casos de efeitos indesejáveis ocasionados por produtos para trançar e modelar os cabelos. Os principais efeitos notificados são cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. A Anvisa publicou orientações sobre o uso desses produtos e resoluções, suspendendo produtos irregulares. Existem as comissões que avaliam isso, tanto para liberação quanto para alteração de dose ao longo do tempo. Agora, o que acontece é que, infelizmente, o grande motivador para essas revisões, vamos dizer assim, de dosagem, de proibição de produtos, ele advém de quando você tem uma complicação. Um dos produtos suspensos pela Anvisa foi o que se tornou um pesadelo na vida da Amanda. No fim do ano passado, ela fez uma viagem para o litoral do Maranhão e decidiu, de última hora, trançar o cabelo, como já tinha o costume de fazer, mas com outra profissional. Logo depois do procedimento, sentiu uma ardência nos olhos, mas como é bastante alérgica, não imaginou que o problema seria mais grave. Eu estava muito mais ansiosa e muito mais eufórica pela viagem, então não dei bola. Ah, isso aqui é uma alergia, né? Já, já vou estar bem. Amanda seguiu viagem, fez um passeio de lancha com esse sorrisão no rosto, que durou pouco. Começou a cair a chuva muito forte ainda dentro do barco, e essa hora foi que eu fiquei completamente apagada, porque aí a chuva bateu, realmente o produto escorreu em grande quantidade, né, pro meu rosto. Bateu o desespero. Amanda entrou em contato com um oftalmologista e, por sorte, um amigo que estava na viagem tinha um colírio indicado pelo médico, mas, mesmo assim, a dor não passava. Os três dias eu fiquei sem poder pegar sol, sem banhar, sem fazer nada, eu só chorava. Mas era um choro que não era, ai, eu estou chorando, me lamentando. Não, era um choro porque os olhos eram o tempo inteiro lacrimejando, porque ele tentava reidratar o olho porque estava queimado, né? E o que fez ele reverter? Reverter não, tratar a situação mesmo com o colírio com posticoide. Algumas substâncias, elas têm até o poder de penetrar mais profundamente e atingindo outras estruturas, até mesmo causando perfuração ocular. A jornalista entrou em contato com a cabeleireira e relatou a ardência nos olhos e a pouca visibilidade. Avisei ela, pelo amor de Deus, não deixei ninguém usar essa pomada, porque eu não queria que ninguém passasse por aquilo que eu estava passando naquele momento. Recolhe essa pomada, essa pomada me fez aqui, mandei foto pra ela, olha como eu estou desse jeito. Aí ela suspendeu. A menina ficou preocupada, manda, socorro, eu te causo alguma coisa. Não, eu não estou responsabilizando você. Quem usou a pomada, inadvertidamente, fui eu. Eu tenho culpa disso, porque eu estou acostumada a usar um produto e eu simplesmente cheguei aí e usei outro produto. Eu não me preocupei em ver, em ler, como a gente é, né? A cegueira temporária durou mais três dias, uma viagem que fugiu totalmente dos planos. A ideia era descansar, curtir com a filha, nada disso. Além da frustração, ficou o prejuízo. Eu tinha pago passeios caros, porque não é um local tão barato, né? Deixei minhas amigas preocupadas e, graças a Deus, estou aqui te enxergando. Estou enxergando. Eu voltei, eu fui oftalmologista, que conferiu, né? Fez os exames de córnea, até porque anualmente tem que fazer mesmo isso. E eu estou usando colírio hidratante todo tempo. Ele disse, é, você vai ficar fazendo uso contínuo, porque é uma forma de manter seus óleos hidratados. Porque, querendo ou não, você foi submetida a um processo de queimadura, né? Depois do que aconteceu, Amanda ouviu relatos de outras pessoas que passaram pela mesma situação. O grande problema é isso. A gente acha que sempre é só a gente. Não, esse produto fez mal só pra mim. Aí eu não comento com o coleguinha. E aí o coleguinha também está usando o produto, mas ele também está se sentindo mal. Mas ele acha também que é só ele que está se sentindo mal. E isso circula entre as mulheres que fazem tranças. Elas acham sempre, não, realmente, toda vez eu fico com dor de cabeça, eu fico com os olhos ardendo, eu fico com isso. Mas eu estou achando sempre que é comigo. Porque se passa essa ideia de que a gente tem que simplesmente aceitar. Eu aceito a dor ou o sofrimento de estar com os olhos ardendo, lacrimejando, de correr o risco de estar com a córnea. Para poder ficar punita, né? Nessas situações, é sugerível que esse consumidor procure a polícia. Ele vá até a delegacia de sua confiança. Indo à delegacia, ele realize um procedimento junto ao INL para avaliar o tipo dessa lesão que lhe foi causada. E a partir desse fato atestado por um exame realizado no INL, o consumidor vai poder também ingressar com um processo criminal contra esse estabelecimento, a exemplo de um crime de lesão corporal. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente. Porque no próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre transição capilar. É que muita gente deixou de utilizar os produtos químicos para assumir a beleza dos cabelos naturais. Cabelos crespos, cacheados, ondulados, enfim, daqui a pouquinho a gente volta. Quanto mais a mulher é afro, quanto mais negra, quanto mais longe desse padrão, branco, magra, lisa, loira, cabelo longo, mais conflituoso é esse processo. Entendeu? Então, uma transição para uma mulher ondulada talvez seja menos conflitoso, mas ainda é muito, do que uma mulher negra bem afro, bem crespo, né? Aquele cabelo que tá tudo muito ligado ao racismo, tudo isso, tá tudo muito ligado ao racismo. Tudo que é afrodescendente já existe uma certa discriminação. Hoje tem um ano e dois meses que eu alisei o cabelo a primeira vez, né? Então já tem um ano e dois meses que eu estou me preparando para voltar para o cabelo natural, digamos assim. E se não for hoje, meu Deus, acho que não é nunca mais. Cabelos crespos, apesar de hoje existir menos preconceito, ainda são criticados. A diferença é que o movimento de identificação e liberdade de escolha tem ganhado cada vez mais força. E assumir a beleza natural dos fios nunca esteve tão em alta. A mudança que a gente tem observado é essa, né? Que nós observamos é essa, né? A pessoa dos jovens tendo essa liberdade de escolha e não sendo agredidos, como seus pais foram no passado, por um padrão. Eles precisavam atender esse padrão para conseguir emprego, para conseguir ser bem aceito na sociedade, para ser bem visto. Era necessário você seguir esse padrão. E essa nova geração, ela rompe com esse padrão, né? Os números comprovam essa nova realidade. E a gente consegue visualizar melhor esse contexto por um levantamento feito em 2017 pela plataforma Google Brand Lab. O estudo revelou que a procura por cabelos cacheados cresceu 232%, e por cabelos crespos, 309%. Ela aponta para esse crescimento, obviamente, né? E aponta para a questão do mercado, né? O mercado entendendo que há um grande público consumidor, né? E que já tinha uma ânsia histórica, antiga, né? De produtos. Então, hoje encontramos diversos produtos para cabelos crespos e cacheados, né? Hoje também há uma discussão sobre o tipo de fio de cabelo e o produto específico para aquele cabelo, né? Quando no passado, né? Não havia. O dia de hoje é uma virada de página na vida da Edlin. Há mais de um ano, ela passou por uma experiência invertida, digamos assim, já que sempre assumiu os cachos e nunca tentou alisar o cabelo. Mas com a correria da rotina profissional, deixou de cuidar, hidratar e caiu numa cilada. Eu procurei um salão e fui ver o que eu poderia fazer para melhorar o aspecto do meu cabelo. Não era um salão especializado em cabelos cacheados, né? Era um salão comum. E a mulher me indicou a fazer uma progressiva orgânica, onde ela falou que essa progressiva orgânica não teria química, não teria formol, que é o que danifica a estrutura do cabelo até então, né? Ela me falou que não teria essa progressiva e que depois de dois, três meses, meu cabelo iria voltar ao natural. O problema é que o cabelo longo e cacheado nunca mais voltou ao normal. E ela entendeu que precisaria passar por uma transição capilar. Voltando assim ao passado, de quando eu era criança, eu sempre tinha um cabelo bem curtinho, chanelzinho e cacheado. Então meu cabelo não definia porque eu não sabia cuidar, não tinha produtos e ele armava. E eu sofria muito bullying na escola por conta disso. Lembranças que ela já não queria mais por perto. Só que o que estava feito, estava feito. O jeito foi esperar o momento certo para recuperar os fios naturais. E o processo para chegar até aqui não foi fácil. É muito difícil você ter as duas texturas no cabelo, você não saber se sentir, aceitar essa questão assim. Você não tem um penteado, por mais que você faça uma maquiagem legal, que você faça uma coisa, você não vai conseguir arrumar seu cabelo para você dizer, pronto, hoje eu estou perfeita. Você vai se arrumar e você vai olhar no espelho e vai falar assim, cara, meu cabelo não está legal, mas é o que eu tenho e eu vou. E é que nem eu falei para ela, eu prefiro fazer o Big Shop, porque é tirar toda a parte com química de uma vez, do que ficar passando ainda por essa situação das duas texturas, entendeu? Porque é muito sofrido, é muito complicado você ter que lidar com essa questão. A responsável pela transformação que a gente vai ver hoje é a Joyce, especialista em ondas, cachos e crespos. Ela mesma já passou por uma transição e decidiu ajudar outras mulheres a encararem esse processo. A transição capilar, ela tira a mulher totalmente da zona de conforto. É um momento de insegurança, de instabilidade, de vulnerabilidade. Você está saindo de uma zona que você conhece, que é socialmente aceito, para entrar em uma nova fase completamente diferente. Que você não sabe cuidar, você não sabe como vai ficar, como vai vir esse cabelo, que tipo de cacho ele vai ser, que produtos você precisa usar. A transição capilar pode acontecer aos poucos, com cortes parciais, quando o profissional corta somente a parte alisada do cabelo. A Edlin optou pelo Big Shop, que é o grande corte. É bem mais radical porque a Joyce vai retirar toda a química do cabelo dela e a gente vai acompanhar o resultado. É um momento muito esperado, é um momento que é quase um novo renascimento. Tem mulher que se passa pelo Big Shop e eu coloco ali na bio, né? Na minha nova data ali de nascimento, que agora eu sou encaixiado, tipo de cacho. Corte finalizado, depois de tanto tempo de espera por esse momento. E a reação da Edlin foi bem emocionante. Gente, olha lá. A nova você, meu Deus. O que você achou? Eu sei nem o que te falar, mulher. Uma mulher que ela tem uma autoestima, ela se posiciona diferente. Ela é mais confiante, ela é mais produtiva, né? Ela é mais segura no mercado de trabalho, ela é mais segura em um relacionamento. Não é um cabelo que te torna mulher. Uma mulher é muito mais do que isso. Então, eu acredito que esse movimento vai estar cada vez maior. 70% dos brasileiros têm cabelos cacheados. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Beleza Natural, em parceria com a Universidade de Brasília. O Fábio faz parte dessa estatística, mas decidiu alisar o cabelo ainda na adolescência. Eu me encaixei num padrão estético, num padrão de beleza, só pra estar ali caminhando e aproveitando o que eu achava que era de bom pra mim. Que era estar com outras pessoas. E essas pessoas tinham cabelo liso, tinham mais esse estilo. Então, a partir do meu último ano do fundamental, eu já pensei assim, caraca, eu acho que tinha alguma coisa de errado comigo mesmo. E agora esse aqui vai ser o meu novo eu, de cabelo liso, com esse estilo. E essa era a minha visão na época. No começo, tudo era festa. Depois, o processo de alisamento acabou se tornando um peso pra ele. Ele perdeu toda a beleza dele e, quimicamente, ele ficou feio. Ele passou de ser bonito a ser feio. Aí eu pensei em fazer uma mudança radical e ver como que era o meu cabelo natural. Então, como eu sempre fui a favor de entrar de cabeça nas mudanças, eu raspei a minha cabeça e falei, não, a partir de agora, ele vai crescer natural e aí eu vou ver como que ele se adapta, se eu me adapto a ele. E foi um apego, desde então, com o meu cabelo natural, que eu não sabia a potência de beleza que ele tinha. A dúvida, junto com a curiosidade, se transformou em coragem pra encarar o processo de transição. Hoje, cabelo tem outro significado pra ele. Hoje, quando eu me relaciono com o meu cabelo, quando eu cuido dele, eu vejo que mais do que um cabelo é uma parte de mim muito importante, que sem ela eu não sou completo e com ela eu aprendo a lidar, eu aprendo a me desestressar, a me estressar também, por que não? Porque tudo que a gente quer ali perfeitinho nos traz aquele estresse, mas a satisfação vem quando a gente consegue deixar do nosso jeito, a gente se olha e se vê inteiramente, natural, perfeitamente no espelho e nos dá muita autoestima. Eu acho que o cabelo, pra mim, é mais do que autoestima, é minha identidade. E assim a gente encerra esse bloco, com esse tal movimento que nada mais é se aceitar e ser feliz do jeito que você é. E se não for, tá tudo bem também. Mas não saia daí, daqui a pouco a repórter Luciane Chaves vai mostrar histórias de pessoas que passaram pelo processo de perda de cabelo e encontraram outros meios de se sentirem bem com os fios. É já já! Tratamentos capilares que a gente faz em salões que são muito agressivos, por exemplo, eu quero clarear e eu faço um clareamento exagerado. O alisamento inadequado, então existe o alisamento certo, existe também o alisamento que é muito agressivo e causa fratura. O emagrecimento hoje tem que ser muito bem acompanhado. Quando a pessoa perde muito peso, ela vem acompanhada geralmente de queda de cabelo. Por exemplo, após procedimentos cirúrgicos, o indivíduo faz uma cirurgia plástica ou qualquer cirurgia grande, pode haver, três meses depois, uma queda de cabelo exagerada. E não para por aí. Climatério, taxa de ferro baixa, infecções de repetição, estresse. A lista de doenças que podem levar à queda dos cabelos tanto em mulheres como em homens é grande. Agora existem doenças, existem medicamentos, doenças autoimunes, o lúpus, por exemplo. Uma marca do lúpus, às vezes ele pode começar com um histórico de queda do cabelo, que ela pode ser localizada ou não. Existem doenças do próprio couro cabeludo, como por exemplo a alopecia androgenética, que é muito comum, tanto em homens quanto em mulheres. Os efluvios, que são as quedas eventuais que a gente pode experimentar ao longo da vida. A alopecia areata, e aí a gente fala de uma doença tão temida, o câncer. E durante o tratamento do câncer, a quimioterapia pode levar à queda do cabelo. Isso é bastante frequente, a gente sabe. A principal função do cabelo é proteger a pele da radiação solar. Mas um cabelo bem cuidado, vamos combinar. É sempre uma dose de autoestima. O cabelo, na verdade, é a moldura da face, não é? E você estar sem cabelo, ele é extremamente estigmatizante. Todos olham aquela pessoa e já começam ali a criar, especialmente se forem mulheres. Mas a mulher em especial com queda do cabelo, realmente isso compromete demais a autoconfiança dela. Porque além dela estar passando por uma patologia, ela está sofrendo a interação social dela com o homem. É muito cultural, né? Quem nunca ouviu a expressão de cortar o cabelo na modo Joãozinho, né? Então ficou definido culturalmente que ter cabelos grandes é o feminino, é o definido por mulher. As mulheres são líderes em queixas nos consultórios médicos, especialmente quando se trata da queda pós-gestação, dietas muito rigorosas, pós-cirurgias. Mas os homens também têm se preocupado com os cuidados com o cabelo. O homem calvo, historicamente, ele é um pouco melhor aceito, apesar do que hoje os homens estão muito mais ativos na prevenção do tratamento da queda do cabelo. Mas nem sempre a história é tão simples e resolvida em consultórios médicos. Existem situações que precisam de um pouco mais de atenção. Uma mulher que está fazendo uma quimioterapia, que ela tem aquela perda de cabelo, há uma tentativa de tentar prevenir aquela touca que congela, mas nem todo mundo responde a isso. Tem pacientes que quando recebem o diagnóstico e entendem que o tratamento é quimioterapia, a preocupação maior é, vou perder os cabelos? Ela meio que esquece do diagnóstico. Ela esquece do que ela tem de todo o protocolo, que perder o cabelo é um deles, né? Nós temos outros efeitos colaterais, né? Vai enjoar demais, não vai se alimentar direito, né? Tem fragilidade de carência de vitaminas. Eu estou no hospital de base, um dos maiores hospitais públicos do Distrito Federal. Aqui são atendidos pacientes com inúmeras enfermidades, inclusive os que estão em tratamento oncológico. E é aqui que funciona o Salão Rosa Solidário, um local que acolhe pessoas que precisam de uma atenção especial nos cabelos. Tudo para melhorar a autoestima de pacientes e, consequentemente, auxiliar a cura. São, em média, 15 cortes por dia e somente em 2023, 123 perucas foram doadas. Tem o projeto das perucas, o projeto do acolhimento, onde todas as perucas vão para lá. A paciente que necessita da peruca é feito um cadastro. É com a paciente oncológica, que ela precisa da peruca, é emprestada, a maioria devolve. Volta de novo para a fábrica, a faca vai, faz toda a esterilização, organiza e volta novamente. O Salão Rosa Solidário faz parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. É na fábrica de perucas que o milagre acontece e a Tânia peça fundamental. É ela quem tela, monta e entrega as perucas limpas e prontas para receber o corte de acordo com o gosto de quem vai usar a peruca. Para mim, que faço esse trabalho, ele é muito importante para mim. Porque eu sei que com isso eu estou podendo compartilhar, podendo ajudar. O resultado final pode se resumir em gratidão. A importância de ter os cabelos de volta, mesmo que pelas perucas, vai além do que muitas pessoas possam imaginar. Tem pacientes que recebem as perucas, elas abraçam a gente às vezes chorando. E muitas vezes elas falam que nós devolvemos a vida para elas, por causa do cabelo. Só que quem faz essa felicidade de devolver a vida para uma paciente oncológica, é quem vem doar o cabelo para a gente. E é isso mesmo. Essa rede de apoio precisa contar também com a solidariedade de doadores de cabelos. A Adriana é uma delas. Ela também levou o exemplo para dentro de casa. Os filhos Lucas, de 10 anos, e Graziela, de 9 anos, mesmo tão pequenos, seguiram o exemplo da mãe. E também já doaram cabelos para o projeto. Doar é sempre bom. Faz o bem para o próximo e faz o bem para a gente mesmo. Lá em casa eu sempre ensino para eles. Quando a gente recebe o bem, a gente também, se a gente puder, faz o bem. Mas agora vamos aos fatos. Vamos ver como esse trabalho faz a diferença na vida de quem precisa. A Fátima teve câncer de mama em 2018 e recebeu uma peruca do salão. Me senti mais bonita, né? Me senti mais à vontade, mais confortável para sair, para participar de alguma reunião familiar. Meu cabelo foi cair na quinta químio. E aí foi aquela cena de novela mesmo, né? Debaixo do chuveiro, tomando banho, lavando o cabelo. O cabelo começou a cair, assim, aqueles tufos. E aí não tem como você não se emocionar, né? Vem o choro mesmo, vem a tristeza. A dona Vilma está de passagem pela segunda vez no hospital de base. Ela é paciente vascular e também esteve sob os cuidados do Salão Rosa Solidário. Olha só o que isso significou para ela. Um toque muito especial que elas me deram foi da autoestima. Porque como eu estava muito largada, então elas falaram, ai dona Vilma, eu saio o cabelo. Vocês sabem, quando a gente perde a estima, a gente fica largada, jogada, né? Os cabelos todos deslinhados. Eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum que existia salão de beleza em hospital. Fizeram um corte bem bacaninha que eu falei assim, ah, muda meu rosto então. Faz bem batidinho e tal. Aí a Maura caprichou, aí um batonzinho, um negócio. Já melhorou. Um cabelo descuidado também é motivo de baixa autoestima nos homens. E Rodrigo está aí para comprovar isso. Ele sofreu um acidente e ficou internado no hospital de base por 13 dias à espera de uma cirurgia. E foi neste período que o Baixo Astral tomou conta da situação. Até que a Maura e sua equipe chegaram e ofereceram um corte de cabelo e serviço de barbearia. Esse vídeo foi gravado minutos depois do trabalho. E olha só a alegria dele. Nossa, estava parecendo um bicho. Barbado, cabelo todo arrupiado. Achei o salão feminino, cara. Ação social top, top, top. Precisamos disso. O fato de você se sentir internamente melhor, o organismo reage de uma forma diferente. Entendeu? Então, dores que são profundas se tornam mais amenas. Porque você esquece um pouco as dores. Aqui faz com que aqui funcione tudo direitinho. Se a nossa mente estiver bem, o tratamento também vai ser bem melhor e mais positivo. E assim a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? Anota aí, arroba rádio e tvjustiça. No Youtube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é repórterjustiça.stf.jus.br. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.